Quer ficar informado sobre tudo o que vai acontecer nas novelas bem antes de passar na TV? É bem simples, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações. Se você não ativar o sino, o YouTube não irá te notificar sobre novos vídeos. E assim você irá perder todas as atualizações. Então não perca tempo e ative já. Novela News, resumo de novelas. Segundo Sol, capítulo 104, terça-feira, 11 de setembro. Luzia afirma à Groa que tem certeza de que sofreu um novo golpe de Carola e Laureta. Dodô se incomoda com a presença de Nestor no velório de Remy. Beto sofre com seu amor por Luzia e acredita ter se apaixonado por uma bandida. Roberval garante a Zefa que Luzia é vítima de uma nova armação. Naná revela que Nestor é pai biológico de Remy e Dodô se desespera. Rosa confronta Laureta pela morte de Remy. Carola convence Valentim a ajudá-la a se reaproximar de Beto. Edgar resgata Manu da casa de Cacau. Ícaro se embriaga e procura Rosa, mas é Laureta quem cuida do rapaz. Roberval diz a Cacau que acredita na inocência de Luzia e pede permissão para ajudar sua irmã. Edgar, Karen, Zefa, Rochelle e Acácio cuidam de Manu. Nisse repreende a Genor por tentar furtar dinheiro do caixa do restaurante de Cacau. Dodô pede para conversar com Naná. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo.